Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária realizada no dia 1º de setembro, os vereadores realizaram uma sabatina. A servidora Fabiana Neves de Vargas, indicada pelo Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos servidores de Santa Maria, o IPASP-SM, para a presidência da autarquia. Por 15 votos a 3, a indicação para a direção do IPASP-SM foi aprovada em votação nominal. Confira essa notícia na íntegra no site da Câmara de Vereadores. Já na sessão ordinária realizada nessa mesma data, o Parlamento teve o retorno de dois vereadores titulares. Juliano Soares, do PSDB, retornou ao mandato substituindo a suplente do mesmo partido, Lorena dos Santos. Já o vereador Werner Rempel, do PCdoB, substituiu a suplente Maria Rita Pidutre, também integrante da mesma sigla. Na sessão realizada no dia 30 de agosto, os parlamentares aprovaram um projeto de lei. A matéria institui no âmbito do município de Santa Maria o dia 25 de março como o Dia Municipal pelo Fim do Feminicídio. No dia 29 de agosto, no plenário da Câmara de Vereadores, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos promoveu reunião pública para debater as ações realizadas pela Procuradoria Especial da Mulher do Poder Legislativo Santa Mariense. Representantes de várias entidades ligadas ao tema participaram da reunião. A comissão vai elaborar um esboço de material informativo com as sugestões dadas na atividade. Posteriormente, esse material será apresentado à sociedade em uma futura reunião pública. No dia 2 de setembro, a Câmara de Vereadores realizou a solenidade cívica da Semana da Pátria, com a presença de várias autoridades. O eslogan da Semana da Pátria deste ano é Brasil, história e identidade, liberdade e soberania. Siga acompanhando todas as notícias do Parlamento Municipal através do site da Câmara, através das nossas redes sociais e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Beleza, a tela da Pátria. Legenda Adriana Zanotto